Nós acabamos de instalar a CPI da Petrobras, elegeu-se o presidente, nós perdemos, apresentamos Alvaro e o texto como candidato e estamos aqui no aguardo da base do governo para instalar o Conselho de Ética. Até que o Conselho de Ética se instale, nós não votamos nada do plenário. Nós não entraremos no recesso sem a CPI da Petrobras instalada como está e o Conselho de Ética instalado com o presidente escolhido.